Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui, eu, a Mel e a Juju para a gente falar um pouco para vocês sobre coco verde. Toda vez que eu posto lá no Instagram alguma receita com a polpa do coco verde, o pessoal vem e pergunta, nossa mas como que você consegue abrir o coco? Esses dias mesmo eu postei uns stories abrindo quatro cocos de uma vez e choveu de direct perguntando, mas como você consegue abrir sozinha todos esses cocos? E na receita do pudim, Juju, também muita gente comentou, não foi? Muita gente comentou, pediu para a gente dar dicas como abrir o coco e a maioria das pessoas consome o coco. Toma a água do coco pelo seu sabor, pelo seu valor nutricional, só que descarta a polpa e essa polpa é muito versátil na cozinha, além de ser super nutritiva. E tanto para pratos doces como para pratos saudáveis. Nossa, é uma maravilha. Olha, então ó, você nunca mais vai jogar fora a polpa do coco verde, tá bom? A gente vai te ensinar algumas maneiras práticas de conseguir tirar toda a polpa e aí você pode congelar, armazenar e usar quando você quiser. Pode fazer leite de coco, olha só, pode fazer creme de leite também. Então vamos lá, vem com a gente que a gente vai mostrar tudo isso para vocês. A primeira coisa que precisa ser feita é abrir o coco e tirar a água. Para isso tem um utensílio muito importante, que é este aqui, ó. É um abridor bem simples de coco. Você encontra esse abridor para comprar muito fácil e é bem barato. Se por acaso você não conhece nenhum lugar que vende, eu vou deixar um link aqui para você conseguir acessar. Primeira coisa é tirar essa tampinha. Olha como é fácil de tirar a tampa. E aí nesse umbiguinho aqui você coloca o furador. E vai girando já. E vai girando. O umbiguinho dele. É, tem um umbiguinho. É um umbiguinho duroso. Então se ele tiver mais durinho para abrir, isso significa que a polpa dele tá mais gordinha. Ó, e aí vai saindo. Pronto, já tá aberto. Nossa, olha como foi rápido. E essa parte do coco, ela é mais macia. Então se você tentar fazer esse processo do outro lado do coco, não funciona, né Ju? Não. Tem que ser bem no olhinho aqui. E olha lá, já furou. Foi bem rapidinho, ó. Tem um buraco aqui, ó. Tem um buraco. E agora a Mel vai tomar a água do coco. Hummm. É gostoso. Tá gostosa? É gostosa. Ela tá noquinha. E com a água de coco dá para fazer diversas bebidas também. Para sucos, para drinks. Você pode bater também a água do coco com a própria polpa. E dá um leite maravilhoso. Ah, olha só. Se você quiser que o coco tenha mais água, escolha os cocos mais pesados. Quando o coco é mais leve, significa que ele tem pouca água e bastante carninha, bastante polpa. E essa água também vai ser mais doce. A primeira maneira que a gente vai mostrar para vocês é como eu faço na minha casa. Que é usando um martelo e o próprio abridor do coco. Aí você vai começar abrindo pelo lado que a gente já tirou a água do coco, ó. Porque é a parte mais macia. A gente põe assim a ponta desse abridor. E dá umas marteladas. Vira. Olha só como ele já vai abrindo, tá vendo? Aí a gente vai fazer mais um furo aqui. Vira. E agora a gente vai começar a fazer desse outro lado, ó. Na mesma projeção. Acha um espacinho aí nessa casa que seja tipo a lavanderia, que o piso não seja tão bom para não ter nenhum risco. Mas não quebra nada. É bem tranquilo. Faço isso até chegar a metade, mais ou menos, do coco de cada lado. E aí você já consegue colocar os dedos da mão nesse espaço próximo do um vidro do coco. E puxar para lados opostos, abrindo ele completamente. Como está no sentido da fibra, fica muito prático de puxar. Ele abre rapidinho. E olha como ele está carnudo. Olha a pena. Que lindo. Vale a pena abrir no alí. Não foi cinco minutos aqui para abrir o coco. Super simples, ó. Ferramentas. Abridor e martelo. Só isso. Uma outra opção para você abrir o coco é você cortar uma tampinha dele para usar como base, para ele ficar em pé. É importante você sempre cortar a parte do olho, aquela parte ou do umbigo que você abriu, porque ela é mais molinha. Então, você tira uma tampinha e aí você coloca ele em pé sobre uma tábua. E para abrir, você vai usar a maior faca que você tiver. Eu poderia usar essa. Mas como eu tenho essa daqui maior, eu vou usar essa. Mas dá para abrir com uma menor também. E aí eu vou batendo com o martelo. Agora não faz isso na sua pia, tá bom? Uma vez eu já rachei a minha pia abrindo o coco. O importante é ter uma faca própria para isso, né Ju? Senão você acaba com as suas facas. Então já escolhe uma faca e deixa só para o coco. E aí é só separar as duas partes. Para esse método, não precisa de muita força. Nossa, olha como ele está cheio de polpa também. E a terceira forma, que é a forma como eu abro os meus cocos, é um pouco diferente. Quando meu filho casou e saiu de casa, ele deixou uma serra tico-tico. E aí, de vez em quando, eu usava para cortar alguma madeira, para fazer algum artesanato. E um dia eu estava com pressa e eu queria a polpa de um coco. E aí me veio a ideia de abrir com essa serra tico-tico. Para você abrir o coco com a serra tico-tico, você apoia o coco no canto. E precisa ter bastante segurança no manuseio da serra, porque é um instrumento perigoso. Então se você não tiver habilidade com a serra, é melhor você não usar esse jeito. Aí você chega até a metade e vira do outro lado. Sempre com muito cuidado com a sua mão. E agora você pega uma faca para ajudar a abrir. Tirou a doa. Você escutou? Pronto. Olha que fácil e simples. Eu dou uma lavadinha para tirar a poeirinha que saiu da serra e pronto. E por fim, a gente vai mostrar como a gente armazena a polpa do coco para usar nas receitas. E como tira ela também da casca. Para tirar a polpa do coco, a gente vai raspando com uma colher na borda e vai descolando. Isso mesmo. Até a Mel tira. Olha só. A Mel gosta de tirar a polpa do coco. E olha só como fica o coco quando sai toda a polpa. Acabou. Esse daqui está bem poupudo. Antes de armazenar, a gente dá uma lavadinha para tirar alguma casquinha que ficou. Isso, na hora que é moído, rende bastante. Aí eu dou uma leve picada, põe num saquinho e leva para o freezer. Gente, essas foram as nossas formas de abrir coco. Se você souber de uma outra maneira, deixa aqui nos comentários para a gente aprender, né, Ju? Com certeza. E se você usar uma das nossas maneiras, conta para a gente qual foi o resultado. Se foi fácil, se você conseguiu abrir fácil. E se você virou um abridor de coco a partir de hoje. Beijo, até a próxima. Beijo. 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 Manda. Beijo. Manda seu beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.